Eu estou trabalhando o mar de você e eu, boa tarde, boa tarde, sétimo ano, salve, salve meninos e meninas, sétimo ano, professor Menária, e aí gente, todo mundo bem, tranquilo, mais uma semana, né, mais uma semana aí de aula, de paz, lembrando que hoje após o intervalo aqueles alunos que ficaram de recuperação irão fazer avaliação, tá, termina hoje, não esqueça, professor, eu não fiquei, se porventura terminar o intervalo, o intervalo vai começar o quê? 3h40, né, terminou as três primeiras aulas, eu não fiquei, tchau, obrigado, um abraço, quem está devendo alguma disciplina tem que fazer a prova hoje, beleza, tranquilo? Então, gente, olha só, vamos lá, pessoal, na semana passada eu comecei a falar com vocês o assunto que trata-se, especificadamente, da parte das equações do primeiro grau, ok? Eu percebi que vocês, a maioria, quando dizem que 80% a 90%, eu percebi que conseguiu entender, tá, porque é uma equação do primeiro grau, ó, vou fazer aqui um breve resumo e em seguida nós abriremos o nosso livro positivo para fazermos alguns exercícios juntos, tá, beleza, olha só, da equação do primeiro grau, nesta semana retrasada eu havia colocado um quadro que eu comentei com vocês, que nesse quadro ele tinha, assim, uma linguagem moderna, né, e aqui ao lado tinha uma linguagem matemática, ou seja, você pega um problema, você lê o problema, interpreta através de uma expressão algébrica, ou seja, você vai transformar essa expressão em uma equação do primeiro grau, ok, professor? Isso eu lembro, então tá, ok. Vamos fazer aqui um breve resumo o que eu falei para vocês até na semana passada de equação do primeiro grau. Primeira coisa que eu coloquei lá no quadro foi o seguinte, que dentro da equação do primeiro grau nós temos uma, copia se quiser, fique à vontade, tá, nós temos, isso aqui é uma revisão, foi passado esse aqui na semana passada e retrasada, tá, ok? Então, na equação do primeiro grau nós temos um valor, um valor desconhecido, desconhecido, ótimo. Alguém saberia me dizer que valor é esse dentro de uma equação do segundo grau? Alguém saberia me dizer o valor de X, professor, o valor de ínfone, o valor de Z, ou seja, qualquer letra do alfabeto, beleza? Então, vou colocar aqui esse valor desconhecido, que é o nosso X, que é a nossa incógnita, beleza? Eu falei também que dentro da equação do primeiro grau nós temos as variáveis, as variáveis são mais uma letra, podemos colocar X e Y. Nessa avaliação, galera, que vocês vão fazer, se eu não me engano, já é no início de setembro, eu não estou cobrando, tá? Eu não vou cobrar para vocês calcularem as variáveis X e Y ao mesmo tempo. Isso vai entrar em outro assunto que nós vamos ver, que é o sistema de equações, tá? Então, nessa avaliação, eu estou cobrando, mais para você calcular o valor de X, pronto. Então, nós vamos colocar aqui, né, professor, que as variáveis, as variáveis, são aqueles termos desconhecidos. Você tem que calcular o valor de quem? X e Y. Qual o que? Vamos colocar aqui, X e Y. Ótimo. Beleza. E eu falei também para vocês, dentro de equação do primeiro grau, nós temos uma coisa que anda grudada com outra coisa. Então, nós temos um número, que é a parte, né, nós temos aqui um número, e temos a parte da letra, que é a parte literal, ok? Aí eu disse para vocês também, que entre a letra e o número, existe uma multiplicação entre, isso eu explico isso, professor, tá? Se eu tenho aqui 3X, significa que eu tenho 3 multiplicado por X. Então, existe uma multiplicação entre o coeficiente numérico, a parte do número, e a parte literal, ok? Muito fácil. E eu falei também para a gente finalizar, olha só, é uma revisão. Para a gente finalizar aqui essa parte da nossa revisão, eu disse para vocês também, naquela tabela da semana retrasada, que quando eu, que quando eu colocar aqui um número, ele vai representar X. Eu falo isso, então, um número, um número, ele representa X, ou ele representa qualquer letra do alfabeto. Ou seja, quando eu colocar aqui um número, ou lá no exercício que a gente for fazer, eu estou falando de uma incógnita, ou seja, o valor desconhecido, tá? Então, um número é uma incógnita. Incógnita. Incógnita é algo desconhecido, então tem a ver com X. Beleza, então, incógnita é esse daqui. Lembrar bem, gente, tranquilo? Então, vocês têm que saber essas três informações básicas para responder, para resolver qualquer questão que trata-se de equação. E falei também, questão de prova, a gente não pode perder o nosso raciocínio, que toda e qualquer equação no primeiro grau, ela representa o quê, pessoal? Uma sentença matemática, né? Ela é uma sentença matemática que expressa o sinal de uma igualdade. Então, vamos colocar aqui, ó. Expressa. Expressa. Uma. Igualdade. Pronto. Ok. Podemos agora colocar qualquer questão, tá? Qualquer questão agora que vocês já conseguem fazer juntamente com a minha ajuda. Beleza. Então, vocês têm que saber que dentro da equação do primeiro grau tem um valor desconhecido. Então, esse valor pode ser x, pode ser isso, pode ser z, tá? Quando eu falar para vocês um número, eu estou me referindo a x ou a uma incógnita. E as minhas variáveis podem ser x, f, a, b, f e assim por diante. Lembrando aqui, ó, que entrando agora, essa parte aqui das variáveis, eu não vou cobrar na avaliação de vocês, ok? Não vou cobrar. Agora, a parte de conceito. Aqui, ó. A parte de conceito de equação no primeiro grau, que eu já coloquei na prova de vocês, tá? A parte de encontrar, descobrir o valor de x também, se eu não me engano, tem cinco de vocês questões, tá? Que, como falo, trata-se da parte das equações. Problemas, problemas que envolvem a equação. E essa avaliação, eu não estou cobrando também. Então, a avaliação de vocês está assim, ó, está tranquilo. E é só, se lá, é só refazer os exercícios, ok? Alguma dúvida, gente, na primeira parte? Tranquilo? Beleza? Então, a avaliação de vocês está tranquila. Eu tenho certeza que muitos de vocês, muitos, ou a maioria, vai gabaritar a nossa avaliação que vai ser o início de setembro. Tá? Eu acho que até sexta-feira, a professora Valera irá, irá passar para vocês o conteúdo programático. E outra coisa, eu vou programar, eu vou programar com vocês uma revisão. Lembra que sempre eu faço isso, né? Então, eu passando uma revisão para vocês, postando lá na sala 1, podem estudar somente pela revisão que vocês conseguem fazer a prova. Eu vou direcionar vocês. Fica bom vocês receberem a revisão, gente. Então, ok para quem acha legal, professor de matemática, passar uma revisão com um manso. 20 questões, tá bom? 20. Fácil. Professor, fácil demais. Top life house. Fica excelente. Tá ok? Eu vou postar essa revisão, tá? Com 20 questões. Já para a prova da LUT, né, gente? Eu estou falando de LUT. Não estou falando de avaliação binestral. Ok? A LUT, se eu não me engano, são 15 questões de matemática. Então, eu devo colocar entre 20 e 25. Estudem só pela revisão e estudem também, não só pela revisão, mas a revisão e as anotações que nós temos no quadro, nas aulas gravadas e aí a anotação do caderno de vocês. Beleza? Beleza, professor. Agora ficou o máximo. Agora a gente vai amar, adorar, mais a internação. Então, tá bom. Pegue para mim o livro positivo. Vamos lá? Pegue para mim o livro positivo. Vamos que vamos. Segunda-feira. Segunda-feira. Ok. Galera, o livro positivo, eu já fiz a página 25, exercício 7? Eu acho que já, já. Confere para mim aí, por gentileza. Página 25, exercício 7. Nós fizemos, chuveirinho, aplicando a propriedade distributiva, já. Ótimo. Bele, bele. Top Life House. Então, vamos lá para a página 27. 27. Promoção do Xandão. Página 27. Livro positivo. Vamos que vamos, gente. Galera, a imagem está legal aí? Está tudo louco no seguinte? Legal? Com certeza. Está ok? Beleza? Se está travando aí, gente, é intermédio. Pode ser intermédio na casa de vocês. Está ok? Vamos que vamos? Vamos lá. Eu estou falando de você. Sem mim, eu não tenho que ser eu abosto. É a promoção do Xandão. Livro positivo, vamos fazer agora. Abra aí na página 27. Abra a página 27 para ouvir e estudar positivo. Positivo, positivo, ok. Página 27, exercício 1. Tá? Página 27. Página 27. Vamos lá. Vamos fazer juntos. Digo mais uma vez. É o tipo de questão que eu não estou cobrando na agressão múltipla de vocês. Beleza, professor? Tá? Tranquilo. Tá? Então, vamos lá. Acompanha. Beleza? Acompanhe, por gentileza, aí. A questão 1. Ela diz assim. E é assim que nada na frente pode cair na avaliação de vocês. Página 27, exercício 1A, diz assim. Escreva uma equação com uma hipócrita. Pessoal, é só para você escrever, não precisa resolver nada. Somente isso. Ok? Por isso que eu não vou cobrar a prova de vocês. Nessa não. Talvez lá na avaliação. Então, vem comigo. Escreva uma equação com uma incógnita. Essa incógnita pode ser qualquer letra do alfabeto. Beleza? Para representar cada situação proposta. Me ajudem, por gentileza. A de amigo, somar o 7 ao dobro de um número. Opa! Eu vou somar 7 com o dobro de um número. Que eu não sei quem é, mas eu ainda agora coloquei aqui. Vamos lá? Somar o 7 com o dobro de um número. O resultado é 23. Como é que ficaria aí a minha equação do primeiro grau? Eu vou somar 7 ao dobro de um número, que eu não sei quem é. E o resultado, ele vai ser 23. Alguém se arriste em colocar aí. Como seria a nossa equação do primeiro grau? Alguém se arriste? Pode digitar aí, não tem problema não. Eu vou somar 7 com o dobro de um número. E o resultado, ou seja, o resultado tem que ser igual a 23. em 3. Eu vou fazer isso aqui para vocês. Vou fazer com vocês. Então, olha só. Eu vou pegar. Quanto 1? Questão 1, gente. Aqui, olha. Questão 1. Tá? Questão 1. Então, somado 7. Beleza? Somado 7. Eu vou pegar aqui. Somado com 7. O dobro de um número. O dobro de um número. Pode ser qualquer letra. Resulta em quanto? O resultado é igual a 23. Só isso que o estudo lembra. Ok? Uma letra moderna. Não a gente fala. Uma linguagem moderna, melhor dizendo. E transformando em uma linguagem matemática. Olha só. Somado 7. O dobro de um número. que vai resultar igual a 23. Que vai resultar em 23. Precisa fazer mais alguma coisa? Não. Mais nada. Eu só quero escrever. Beleza? Fácil. Tem que interpretar, gente. Por isso que equação... Tá? Por isso que equação do primeiro grau, você tem que ler. Você tem que entender ao mesmo tempo. Interpretar. E em seguida, montar. Ok? Professor, precisa fazer mais alguma coisa? Não. Então, vamos e vamos. Tá? Então, isso aqui... Deixa eu colocar aqui. Um. Exercício. A. Presta atenção. Não adianta fazer com pressa que não vai sair nada legal. Beleza? Vem comigo aqui. Me ajudem a mandar a B. Diz assim. A diferença... Opa! O professor já escrevi para você. A diferença é a sua tração. É isso mesmo. Então, vamos lá. A diferença entre o tríplico de um número... Você não sabe quem é o número? O tríplico de um número... Ok? E 18 é 64. Alguém poderia montar para mim? Vamos lá. Júlia. 3X menos 18 é igual a 64. Muito bem, Julinha. É isso mesmo. É isso aí, tá? A diferença do tríplico de um número... 3X, 3X, ótimo. Com 18, tudo isso é igual a 64. 64. Prontico. Cabou. Tá? Acabou. Aqui, ó. Não precisa mais nada. Você só está escrevendo o... Tá? Você só está escrevendo a nossa equação. Beleza? Só isso. Tá? Só isso. Bom, então... Letra C. Olha só. Eu expliquei para vocês. Vamos ver se vocês lembram. Quando eu falo que o número... Olha só. Vou colocar aqui no cantinho. Um número. Um número. Um número. Só para recordar, eu já falei isso. Quando eu falo assim, um número em equação, eu estou dizendo X. A minha empócrita. Ok. Quando eu falar o consecutivo dele, o consecutivo dele vai ser ele mais 1. Então, como vai ficar o consecutivo de um número? O consecutivo de um número. Olha só. Um... Se... O consecutivo de um número é o número mais 1. Mas que número é esse que eu coloco aqui, professor? X mais 1. Beleza. X mais 1. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é... Qual é o consecutivo de X mais 1? Beleza? Qual é o consecutivo de X mais 1, gente? Quem é o consecutivo de X mais 1? Quanto? X mais 2. Boa. Então, o número é o X. O consecutivo vai ser o próximo. X mais 1. Beleza. O consecutivo, o próximo de X mais 1, X mais 2. Beleza. Qual seria o consecutivo, o próximo de X mais 2? X mais 3. Ah, professor, é o próximo, é a consequência. Ótimo. Beleza, Emile? Entendeu? Aí, essa parte de consecutivo, eu não vou cobrar nessa avaliação. Fiquem tranquilos. Beleza? Ok? Então, me ajudem a contar agora, então, o item C. Com essas informações aqui, me ajudem a montar o item C. Diz assim. A soma de três números consecutivos. Gente, eu acabei de dizer aqui quais são a soma dos três. Dos três. É oitenta e um. Alguém se arrisca? Bom, pode colocar aqui no cantinho. Alguém se arrisca? A soma de três números consecutivos. No primeiro, já seria um X. Então, vamos lá. C. Um X. Quem vai ser o próximo consecutivo, gente? Quem vai ser o próximo consecutivo desse daqui? Falei ainda agora, mas sim, hein? Vamos lá? Quem vai ser o próximo consecutivo do mundo? Se o número é X, professor, o consecutivo vai ser X mais 1. X mais X mais 1. Não é apenas um, não. Beleza? É o X. É o número. Consecutivo, X mais 1. E qual será o consecutivo aqui após esse X mais 1, galera? Eu vou somar com quem aqui? Pode fingir aí. Eu vou somar com quanto, Júlia? X mais 2. Isso aí, ó. Galera aí. Arthur, Maria Eduardo, João. Isso. Mais X mais 2. Pronto. Eu já tenho, eu já tenho os três números consecutivos. Vou marcar aqui para vocês quem são eles. Aqui, ó. Primeiro. Um segundo. E um terceiro. Ah, professor. Entendi. Então, se eu estou tendo a soma dos três números consecutivos e o resultado tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 81, é isso? Então, eu vou colocar X mais X mais 1, mais X mais 2, igual a 8 mil. Só isso, Marcos, nada. Beleza? E se eu perguntasse para vocês, se eu perguntasse para vocês, qual seria o próximo consecutivo aqui da minha equação? O que seria o meu próximo consecutivo? Ok? X, né? X mais 3. Muito bem. Atu, Júlia e eu acertaram. Ok? Fiquem tranquilos. Tá? E essa é a parte que eu vou colocar na prova de vocês, na UTI. Início de setembro, tá, galera? Entendido? Entendido. Beleza. Vamos lá, para o nosso último item. Hum... Me ajudem. Diz assim, Carlos, Carlos, ele tem 46 reais a mais do que José. Ele tem 46 reais a mais do que José. E, juntos, eles têm 94 reais. Vamos lá? Vamos lá? Carlos tem 46, tá? Carlos tem 46 reais a mais do que José. Então, alguma coisa é consecutiva a outra. Hum... Carlos tem 46 a mais. Quando eu falo a mais, tem uma coisa a ver de consecutivo. Mas, a mais quanto, professor? Ele tem 46 a mais. E, juntos, eles possuem 94 reais. Então, vamos lá. Vamos mostrar isso aqui. Muito fácil, tá, gente? Então, vai ficar assim, ó. Professor, eu posso colocar qualquer letra do alfabeto? Pode. Então, se Carlos tem 46 reais a mais do que José, eu vou poder colocar dentro da C. Poderia? Poderia. Poderia colocar Carlos C. Quem vai ser o consecutivo de C? Digita para mim, gente. Quem vai ser o consecutivo? Ele tem a mais. Ele tem a mais. Quem vai ser o consecutivo dele? 46 reais. Então, vai ficar C mais. Isso. Mas aí, não é mais um 1. Porque ele tem que dizer, meu enunciado, 46 reais. Pode tirar 1 e colocar 1. 46 e dá certo. Então, C mais C. Não é isso? Vocês entenderam aí, ó. Carlos tem 46 reais a mais. Nós vamos colocar C mais C mais 46. Ótimo. O muismo é igual a 94. Bom, você montou a sua equação. Professor, poderia ser a letra J de João, José? Poderia ser X, Y, A, qualquer um. Beleza? Lá na avaliação de vocês, Sérgio Mando, veja bem, veja bem. Eu já coloquei a equação montada. Vocês precisam somente executar, responder. Beleza? Professor, então, essa montagem, igual que está aqui no exercício, que você vai colocar agora? Não. Presta atenção, para depois eu fazer a mesma pergunta. Da forma que eu estou fazendo aqui, no exercício da página 27, eu não vou cobrar na prova de vocês. Mas assim vai cobrar, né, professor? Vou sim, mulher. Com certeza, Alexandre. Tá? Eu vou colocar uma questão assim, já pronta. Beleza, Marilu? Para você fazer o quê, Tiago? Encontrar o valor de X. Encontrar o valor de X. Está entendendo, irmã? Tranquilo aí, Marilu? Tranquilo aí? Beleza? Então, a prova está muito fácil, tranquila. Não estou aqui para atrapalhar a vida de ninguém. Ah, professor, então, a gente vai fazer o quê? Só resolver o valor de X. Só resolver o valor de X. Só resolver o valor da incógnita. Ok? Ok, professor. Então, vamos lá. A aula boa passa rápido. Vamos para a questão 2? Vamos. Vamos apagar aqui e vou para a questão 2 aqui nesse canto. Tá? Na questão 2 também, gente, tem uma olhada anunciada aí, porque tem muito fácil. Trumpe demais. Tranquilo, X. Questão 2, 5. Olha só. Acompanha aí comigo. Considere que já tem. Demais. Demais a conta. Também não vou cobrar para vocês, sabe? Isso é muito fácil. Basta de resolver. Diz assim. Considere a equação X sobre 4 ou a quarta parte. A quarta parte mais 27 mais 2Y. Tudo isso igual a zero. Agora, responda o que se pede. Faça o que se pede. A de amido. Olha como é que é fácil. Identifique sublime de azul o primeiro termo. Não precisa colocar azul, mas colocar aí qualquer cor da caneta, se você quiser. Tá bom? Identifique sublime de azul o primeiro membro da equação e de rosa ou vermelho, amarelo, o segundo membro. Isso eu já falei na hora passada sobre o primeiro e o segundo membro. O primeiro membro, professor, se eu falo aqui, fica tudo à esquerda, esquerda da equidade. E o que fica à direita da igualdade, ele vai ser o meu segundo membro. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. A quarta parte de um número mais 27 mais 2Y. Pede igual a zero. Muito, muito, muito fácil. quem é o meu segundo membro, quem é o meu segundo membro, setinho no ano? Diga para mim aí. Quem é o segundo membro? Me ajudem. Eu esqueci. Eu falei, mas eu esqueci. Boa, João. Tá aqui, ó, gente. Tá aqui, ó. Segundo. Membro. Boa, João. E a galera aí? Quem é o nosso primeiro membro? É o que está à esquerda da igualdade, mais, professor. É a quarta parte de um número, né? A rainha do Nilo. Mais 27, mais 2Y. Então, isso tudo aqui, galera, Tá? Deus é o exito. Tudo isso aqui faz parte do primeiro membro. Só isso, mais nada. Coloca aí, ó. Primeiro. Quem é o membro? Muito retiro de face. Proporção do Xandão. Pra assinar. 27. Questão 2. 2. A. Resolvido. Muito, muito fácil. Quero ajudar de vocês agora. No item B. Minha jubilinha. O item B está dizendo. Isso aí é fato demais. Mais. A questão 2B diz assim. Escreva a incógnita desta equação. Quero que todo mundo coloque aí. Qual é a incógnita? Bora lá. Guilherme. Vamos lá. O que mais? Só o Guilherme. Vamos lá. Júlia. Bora. Esté. Vitória. Arthur. Gabriel. Gabriel. João Pedro. Gabriel novamente. Vamos lá. Maria Eduarda. Johanna. Estézinha. O que mais? Cadê o João? Cadê o João? Sofia. Cadê o Oxalá? Tiago. Tiaguinho. Cadê o Alexandre? Agora o Alexandre. Isso. É isso aí. É como é fácil. Conversou? Muito, muito fácil. Então, a B. A B de bola. Aqui, olha. Simpson. Simpson. Eu estou falando mal de você, ninguém, sem mim, com quem quiser, eu aposto. Muito fácil a matéria que sou passar. Muito tranquilo. Beredé. Respondido, então, página 27, a parte de baixo. A parte de cima, vou deixar como um desafio para vocês. Fica como uma atividade para casa. Da página 27, a parte de cima, isso tem dois itens. E você vira, né? Volte à página 26. 26, 26, da parte de equações, vocês vão tentar fazer. Na hora que vem, eu vou corrigir com vocês juntos. Professor, não tem o livro ainda. Minha mãe vai buscar amanhã, depois. Não esqueça de colocar o livro em dias. Beleza? Ok? Segue o líder, tá, Yohana? Segue o líder. Professor, muito fácil mesmo. Muito fácil. Tranquilo. Virem aí, virem aí, agora, a página 28. 28. 28. Nesse exercício, nós vamos fazer rapidinho, porque daqui a pouco a aula termina. Eu quero ajudar de vocês rapidinho. Vamos nos ajudar, tá? Vamos lá, gente. Na página 28, nós temos um diálogo. Então, é entre três alunos. Três alunos estão trocando ideia, tá? Três alunos estão conversando. Estão trocando aí uma ideia. 28. Três. Três alunos estão conversando sobre matemática. E é só o álbum passar muito rápido. No meu relógio aqui, ó. Algo de seis minutos, tudo certo? Meu Deus. Nossa, rápido demais. É isso mesmo? Isso. Bora, vamos acelerar. Nós temos três alunos. A Ana, tá ali, não é isso? Nós temos a Ingrid e temos o Lucas. Aí, tá dizendo assim, para estudar, Lucas, Ingrid e Ana estão fazendo charadas de matemáticas, né? Charadas matemáticas. Beleza. Aí, tá dizendo assim, a Ana fala assim, ó. Alguém pergunta para ela, Ana, qual é o número que, dividido por três, vai chegar em dezoito? Aí, alguém pergunta assim, Ingrid, qual é o número que, adicionado a dezoito, Ingrid, vai dar sessenta e três. Beleza. Aí, uma outra pergunta para o Lucas. Ô, Lucas, qual é o número que, multiplicado por dezesseis, dá sessenta e quatro? Entenderam, gente? Cada um faz uma pergunta. Aí, nós vamos verificar agora que número que aconteceu na situação da Ingrid, no Lucas e da Ana. Beleza? A. Acompanha aí. Qual é o número que cada um deve dizer, que cada um deve dizer para acertar a resposta? Vamos lá, rapidamente. Coloca aí, ó. Ana. Vamos lá. A Ana tem que dizer que número, gente, para acertar a resposta? Alguém se arrisca? Ela deve responder quanto, gente? A Ana deve responder quanto? A Ana, seis. A Ana deve responder quanto? Ó, Ana, qual é o número que dividido por três resulta em dezoito. E se você pegar o dezoito, dezoito, e ver esses três vai dar quanto? Não vai dar cinquenta e quatro? Se você pegar cinquenta e quatro e dividir para três, vai dar dezoito. Ah, professor, então nós vamos fazer o quê? Multiplicar. Quem? Dezoito vezes três. Então, a pergunta que fizeram para a Ana é a seguinte. Ana, qual é o número que dividido por três chega em dezoito e cinquenta e quatro? Porque cinquenta e quatro é a multiplicação de quem? Por três com dezoito. Ah, vou impedir agora, professor. Então, parece uma operação de infelhação. Ele lá está falando de visão e a gente está falando de multiplicação. Beleza. Próximo é a Ingrid. 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 Ingrid, qual é o número que adicionado a dezoito, Fia? Vai dar sessenta e três. Vai faltar quanto? Você vai pegar o sessenta e três. Sessenta e três. E vai tirar, vai subtrair dezoito. Dá quanto aí, gente? Sessenta e três menos dezoito. Vai dar quanto? Quarenta, vou importar dezoito e doce. Quarenta e cinco, não é isso? Quarenta e cinco. Então, está aqui, ó. Quarenta e cinco. Ingrid, é isso aí. João, Júlia, Ingrid, toda a galera participando disso aí. Vamos lá. Gabriel, Tiago, Calão. Enfim. Ok? E o último. O nosso amigo, o nosso amigo Lucas. Aí, pergunta para o Lucas. Opa, já respondeu aí, ó. Já respondeu aí. Lucas, qual é o número que? Que multiplicado por dezesseis tem que dar sessenta e quatro. Dá seu quatro. Por quê? Porque sessenta e quatro dividido por dezesseis, pode colocar assim. Sessenta e quatro dividido por dezesseis é igual a quatro. Muito, muito fácil. Mas, para a gente finalizar, a B. Vamos lá. Como você, tá? A B. Vamos lá. Como você descobriu os números das charadas? Como é que você descobriu isso? Alguém pode dizer, Karim? Como é que você descobriu isso? Não? Aqui, lá era divisão, aqui é multiplicação. Beleza. Aqui você estava adicionando, aqui você está subtraindo. Ótimo. E aqui, ouva, alguém colocou aqui, ó. E isso fazendo a invenção da operação. Ali era multiplicando, depois você está dividindo. Então, coloca aí na B. Operação inversa. Muito bem, quem respondeu aí, ó. Operação inversa. Muito fácil. Operação inversa. Yes. Professor, acertei. Vocês acertaram. Vocês estão percebendo que a equação é fácil? É prática. Gente, já terminou a nossa aula. Não tem problema nenhum, tá? Vamos lá em vão, né, gente? Então, vai ficar aquele desafiozinho que eu falei para vocês. Tá? Da página 26, a parte de equações. E a página 27, lá em cima, a parte superior. Tá bom, gente? Galera, boa semana. Boa tarde. Muito obrigado. E até quarta-feira. Estamos juntos misturados. Beleza, gente? Isso aí. Salve, salve. Salve o líder. Um abraço, gente. Vamos que vamos. Tchau. Tchau. Tchau.